Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do MT News Sprint Vamos contar pra vocês tudo o que rolou na última semana do Triathlon Bom, rolou o WTCS em Hamburgo e mais uma vez testaram o formato do Super Sprint lá Então, o que acontece? O World Triathlon está testando novos formatos E aí também inspirado um pouco no que o Super League fez Pra deixar mais dinâmico, mais televisivo Então, além do formato diferente das provas individuais Teve também o Mixed Relay, que é uma baita prova pra assistir Quem não assistiu ainda, é bem legal ver a competição do Mixed Relay Pois, bom, no individual como é que funcionou, né? Então, por gênero, separado por gênero Então, na sexta-feira rolou a bateria classificatória Então, vamos tentar exemplificar aqui pra vocês Então, no masculino, tanto no masculino quanto no feminino Rolaram duas baterias iniciais Os dez primeiros de cada uma dessas baterias já se classificavam pra final no sábado A distância dessas baterias era 300 de natação, 7,5 de ciclismo e 1,750 de corrida Então, pancadaria total Quem não se classificou, na sexta-feira teve a famosa repescagem Então, as baterias de repescagem Então, foram mais duas baterias por gênero Então, no feminino, mais duas No masculino, mais duas E aí, os cinco primeiros de cada uma dessas baterias Se classificavam pras finais no sábado No sábado, como é que funcionava? Então, tinha 30 atletas masculinos e 30 no feminino Na mesma distância, na distância super sprint E fizeram a primeira bateria largando 30 atletas Os dez últimos dessas baterias eram eliminados E uma hora depois, mais ou menos Tinha, 40 minutos depois Tinha uma segunda bateria com os 20 atletas remanescentes Mas, essa bateria, os dez últimos também fora E aí, sim, ia para a bateria final dos dez E aí, valia o título Então, esse resumão foi o que aconteceu no WSS Hamburgo E o pódio foi formado Quem foi o campeão? Hayden Weill Segundo Vasco Vilhaça Terceiro, Alex I Manuel Messias foi o décimo nono Antônio Bravo, quinquagésimo oitavo E o Miguel Hidalgo foi o sétimo colocado na prova Então, o Hidalgo foi o melhor brasileiro classificado ali no masculino Já no feminino, a campeã foi a Cassandre Belgrande da França Beth Potter de segundo E Laura Lindemann em terceiro A Vitória Lopes ficou em trigésima terceira Jennifer em quadragésima E Luísa em quinquagésima colocação Nenhuma das brasileiras femininas passou para a final No domingo, rolou o time Relay E aí, o pódio ficou com a Alemanha em primeiro Nova Zelândia em segundo Suíça em terceiro E o time brasileiro fechou na oitava colocação Rolou o WTPC Que aconteceu em Long Beach O Brasil foi representado na PTS4 PTS4 pelo Jorge Luiz Fonseca Ficou em quarto PTS5, o Rui Ter Silva fechou na quinta colocação E na PTVI feminina Letícia Freitas com a Bruna Mandigui Fechou na quarta colocação Em Suance, no sábado, teve Brasileiro no pódio Então tivemos pódio de novo Então duas medalhas de prata pelo Ronan Cordeiro Mais uma medalha aí nessa perna que ele está fazendo de competições E a Jéssica Messali, também prata na PTWC Não rolou o 70.3 em Manta no Equador O dono da casa do Atlético Equatoriano Armando Matute Ganhou com 3.58.42 Fernando Tucci foi o segundo colocado Fez o melhor pedal do dia Estava liderando a prova E falou que acho que fez força demais no pedal Se empolgou com a bike nova E fechou na segunda colocação Andrés Barrio Nuevo em terceiro No feminino, Elizabeth Bravo Foi a campeã Ana Torres em segundo E Sarah Crawley em terceiro Teve o Ironman Vitória Gasteiz Seu diputado somente por mulheres na elite Quem venceu foi o Fernando na casa A Gurutz Frades E também em Suance rolou o 70.3 E aí quem levou foi o espanhol Antônio Benito López E no feminino, Emma Pellett A PTW soltou semana passada o start list do US Open A gente fez uma matéria sobre isso Então teremos o Christian Blumenfeld de volta às provas da PTW Então ele que está no ano mais olímpico Mas agora acelerou o calendário Está confirmando o nome dele em quase todas as provas Então teremos Christian Blumenfeld Magnus, Dietleff, Sam Long Enfim, está a lista completa Ian Frodeno também estará na prova Então teremos Ian Frodeno contra Blumenfeld de novo Boa disputa dos dois O start list está gigante no masculino E também Astrid Martin Van Riel Que era o atleta também de distância olímpica ali E no feminino A Ashley Gentle, o número um do mundo Também confirmada Paula Finley também Taylor Neib Enfim, Chelsea Sodaro Laura Philippe Vai ser uma prova muito forte em Milwaukee Tem todos os detalhes lá na matéria E quando for rolar a prova a gente avisa vocês também E o PTO de Singapura já confirmou também Christian Blumenfeld também botou o nome dele lá Então teremos aí as provas da PTO em agosto Agitando o calendário aí até o Mundial da Ironman acontecer Fechou galera? MT News Edição Sprint fica por aqui Valeu, nos vemos semana que vem Abraço! Tchau!